bifurcação, linhadura vocês já jogaram esse jogo? senão eu vou jogar outro, porque aí não vai ter graça pra vocês eu olho pra ele e eu lembro de Lost na hora eu não lembro nem os comandos do jogo ué, mas vocês falaram que é da hora vocês assistiram já o jogo inteiro? meu nome é Paul Serene fundei a Monarch Solutions há 17 anos com uma finalidade muito clara eu nem lembro onde... ah, eu lembrei onde parou eu não questionariam minhas ações peguem lá é muito alto? estou gravando isso como minha última justificativa uma declaração de como chegamos a esse ponto sempre me dediquei a essa missão e nunca desisti do meu objetivo, qualquer que fosse o preço porque já vi onde tudo isso vai dar eu já vi o fim do tempo já já eu explico, eu dou um resumo pra você ó, Mindinha, Game of Thrones estamos com um problema não soubemos nada sobre o transporte do Jack Joyce ele já devia ter chegado talvez haja um traidor entre a gente esse maluco volta no tempo ele também, que somos nós volta no tempo e a gente é rival resumindo nós éramos amigos mas aí teve rixo como já sabe o nível de interferência do Jack gerou complicações inesperadas as testemunhas da universidade foram transportadas pra cá precisa ver isso não podemos nos dar ao luxo de mais nenhum obstáculo a essa altura do plano no primeiro episódio a gente tava jogando com aquele... do cabelinho curto a gente ganhou um poder lá que o cara tava fazendo uma máquina do tempo e aí a gente explodiu uma máquina e a gente tava perto e a gente ganhou o poder aí tinha um outro cara que é esse que não lembro o jeito que tretou com ele que era amigo e queria manter esse poder queria o poder pra ele só que o... a gente do primeiro episódio o outro cara não queria, tá ligado? aí... aí não sei porquê a gente tá no corpo dele agora desse cara, do rival vejo duas opções usar a força e remover qualquer pendência porém, se essas testemunhas começarem a desaparecer... o público vai começar a fazer perguntas e talvez até odiar a Monarch tá o vão que tá dublado o gráfico... os gráficos da... são sempre muito bons, né, mano? da... dessa empresa eu só não gosto muito da jogabilidade deles ok ó é muito bom, mano esse jogo é de 2014 se eu não me engano tá no ultra e aí, senhor? vamos ver eu gosto de olhar tudo o que tem todas as falas tá, enfim outra opção é montar uma estratégia ampla de RP e conseguir pôr a cidade do nosso maço mas ainda teremos... as pendências exatamente fica a seu critério mas esteja ciente senhor, seremos para de correr, mano analisarão sua decisão como uma estratégia unificada daqui pra frente eu nem tô apertando o shift pra correr ele tá correndo igual a MonGol vai me responder, ou? ó, ó sugiro que a gente discuta o assunto em questão aquele ali é o Liam Burke ele pode explicar os detalhes da situação sem dúvida que isso? quero isso entregue no meu escritório o que é isso? um lembrete eu não lembro esse botão é... o que? visão visão temporal caralho, como que eu... calma, meu querido como que eu ativei essa porra aqui? apertei o que? você muda de visão sei lá William Joyce William Joyce era aquele cara que eu falei o Jack nunca compreenderia a necessidade do que eu fiz não era a morte que o William merecia mas o conhecimento dele criava um risco grande demais pro nosso plano objetos de narrativa a gente tem que encontrar esses objetos de narrativa pra, né? fazer 100% do jogo platinar era a primeira vez que eu visitava a operação do Marco Zero em muitos anos foi nesse local que eu cheguei quando voltei a 17 anos no tempo aí, ó ele voltou a 17 anos o lugar onde o meu destino seria lacrado 6 anos depois ele voltou no tempo tipo, ele tava no presente aí ele foi pro futuro só que depois ele teve que voltar no tempo só que ele voltou no tempo demais nossa, mano, bizarraço eu pensei em jogar desde o começo de novo mas não, melhor não qualquer coisa assiste lá no YouTube que já tem o primeiro episódio a gente tinha aprendido, Jack mas eu tava começando a ter visões que deixavam claro que isso podia mudar muito em breve tá, encontramos as duas narrativas eu sei que a gente tem que ir pra lá, mas o resto aqui a habilidade acho que é no V é no V mesmo isso é mesmo? tá, mas primeiro deixa eu falar aqui tipo, às vezes tá bem claro que a nossa missão é aqui mas o jogo deixa você explorar, tá ligado? quanto mais você explorar, mais você vai entender a história do jogo e ele 15 quanto tempo até o núcleo ficar pronto pro transporte? ele estará a caminho da sede da Monarch em menos de uma hora a instalação deve ser concluída antes do baile ótimo tá nosso tempo é valioso precisamos de uma decisão ah, mano, fica de boa aí, velho ah, mas eu apertei o que já meus poderes ficavam cada vez mais fortes mesmo com a piora da síndrome de Cronon eita eu podia escolher um caminho que viraria o próprio futuro mas não era uma opção aquele momento nunca acabaria se eu não tomasse uma decisão olha, os efeitos negativos lá como que é a palavra pra efeito negativo? tipo, você toma um remé os efeitos colaterais devem ser os efeitos colaterais dele o poder de bifurcação revela dois futuros em potencial sua decisão a cada ponto de bifurcação conduzirá a história tanto do jogo quanto da série caralho, tem uma série do Quantum Break? escolha bem ok segure a pra mostrar segure pra mostrar mas vai escolher direto ou vai só mostrar? vamos ver qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada espera a Monarch usaria uma abordagem drástica destruindo todos os obstáculos e eliminando todas as testemunhas seria bem feio mas eu já tinha tomado decisões difíceis em prol de um bem maior primeiro episódio a gente jogou com aquele cara e aí não né ganharia novos aliados a Monarch não pode impedir vocês de passar pode falar isso pra todo mundo que tá na ponte o foda é que é assim esse cara entre aspas é o do mal então a gente o certo né seria a gente fazer a coisa ruim pro outro personagem que é o do bem ganhar pontos e a gente né bra brau mas vamos ver e a violência foi por causa do Jack Joyce a Monarch usaria uma abordagem simpática da propaganda pra manipular o público a ficar do nosso lado nossos aliados dariam o controle pra nós e aí quem vocês escolheriam Caralho mano que decisão que decisão o osso todo mundo ia começar a odiar o Jack mas a gente ia saber os segredos dele o Jack seria o do bonzinho ou a gente mata a menina todo mundo vai ficar do lado dele mas o povo vai se enfurecer e aí quem vocês escolheriam é foda eu tenho que matar inocente mano pra o cara do bem vai escolher eu seremos inflexíveis qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada leve ela e os outros pra operação do Marco Zero que seja rápido sem dor não espera vocês concordaram com a minha opção por favor por favor me ajuda Jack não tem outro jeito de sair vou passar pela máquina pô espera não Jack por aqui Jack eu uso meu poder para nos guiar e decidir como se preparar para o inevitável fim do tempo isso dá uma chance de sobrevivência aos poucos escolhidos eu vi o fim do tempo que? eu ia deixar a luz apagada mas acho que melhor não eu também eu fico muito indeciso aí eu não quero escolher nenhum aí eu fecho o jogo e não jogo nunca mais você escolheu o que seria e siga a abordagem em linha dura e além de seus amigos concordou com sua escolha comunidade 25% da comunidade concordou com sua escolha é porque eles pensaram ah meu Deus eu não vou matar a garotinha né mas eu pensei no futuro do jogo olha lá os outros caras todos escolheram a RP ou eu sou um cabaço ou os caras aqui burros não pensam no jogo eis a questão Quantum Break Episódio 1 Monarch Solutions Tá isso aí é não é cutscene é CG é ó Real Life Pior que as vezes os caras né isso que é da hora é muito engraçado isso né mano essa mistura pessoas normais pessoas pessoas e as mesmas pessoas no jogo vão embora e o da sua direita vai atirar na sua cabeça vai se foder você tem que atuar como um ator normal e tem que atuar no jogo no jogo no jogo é pior porque ai caralho que porra foi essa porque você fica com aquelas máscaras e você fica naquele fundo lá naquela salinha tipo falando igual mongol ou seja você não tá vendo a cena você tem que imaginar a cena tá com aquela porra que parece ser mega pesada na sua cabeça pra captar os movimentos e por aí vai que gráficos fodas não pera 4k o que que é o que é o que é perto desses desses gráficos é isso mano como essa merda aconteceu como aconteceu não importa só preciso encontrá-lo o incote tá procurando o local ótimo o que foi isso o que tem alguma coisa errada a universidade não é assim que trabalhamos aí eu fico olhando será que é gráfico mesmo ou é os caras agora eu não sei agora tá bugado aquela eu não duvido que no próximo jogo deles 2018 assim a gente não saiba o que que é jogo e o que que não é tá lendo o que que é agora é jogo agora é jogo dá pra ver os pixels agora não é mais oficial da monarque pra usar o seu serviço de segurança particular ok os servidores da prefeitura estão numa plataforma diferente do resto de riverport porque aquelas empreiteiras do governo precisam de acesso bilateral que significa pontos fracos agora onde tudo que precis onde onde o que você falou pontos fracos cala a boca aprender agora tudo que precisamos fazer é identificar um cliente que já teve acesso anteriormente manobrar pelos buracos do firewall e presumir que todas essas portas foram deixadas abertas nossa hacker man o seu hacker man mesmo caralho vai porra entramos câmeras das ruas dos carros computadores da central eu poderia até entrar no rádio da polícia e mandar eles prenderem a sua mãe que porra é essa o que é isso café eu sei que é café o que está fazendo na minha mesa Brenner você já viu um desses sabe o que é isso é um porta copos é isso já chegou em Aida Ayoa que se dane use agora sabe me dizer o que vem depois Brenner não sei é claro que você não sabe o hacker man tá puto o que temos que fazer agora é mandar um e-mail para o prefeito Hackley para avisar que a Monarch que está oferecendo o serviço de segurança particular que o prefeito vai aceitar porque neste momento sem saber nós deixamos ele de mãos atadas enquanto ele estava distraído e é assim Brenner que se coloca Riverport sob o controle da Monarch isso é do caralho olha o negão já ficou tenso com o negão carai senhor Hatch ligou na hora certa eu só estava o Incott onde estamos com o Joyce Joyce ah eu consegui as câmeras eu só preciso encontrar um local continue atento e quando encontrá-lo contate o Burke diretamente eu acho que temos um traidor por aqui traidor? o que? alô? eu vou continuar a procura senhor Hatch até mais era o Martin Hatch cai fora do meu escritório cai fora do meu escritório só onde você está? onde você se meteu? me dá uma pista vamos lá Joyce essa empresa é muito foda né mano elas são focadas em jogos assim com muita história eu amo jogos assim velho a da mesma franquia de Max Payne e Alan Wake é que ele é hack Nutella mano é ele é programador júnior só M ih mano eu sei quem é esse ator aí é 10-10 abre as pernas vai as coisas estão muito mal no trabalho me desculpa é o total eu sonhei que você era um gato nossa chamou de menos 10 um gato? hum hum com umas patonas peludas de urso grandes demais para o seu corpo chamou de transformice quando alguém vem me elogiar quando alguém vem me elogiar era uma criatura estranha mas eu sabia que era você você era um gato mas uma criatura estranha mas eu sabia que era você amor você não vem para casa há dois dias sua mãe está complicando as coisas ah então eu estou complicando as coisas ela está complicando as coisas ih está grávida o que aconteceu para acho que isso não faz bem para o bebê tá bom tá bom tá bom tá bom você ganhou fecha os olhos tudo bem quem é The Witcher foi feito no pente foi feito no pente as coisas esfriaram por enquanto mas pelos relatos que recebi parece que a situação está ficando bastante volátil de modo que pode estourar o da F5 aí que vocês estão atrasados a polícia de Riverport está pedindo encarecidamente que os cidadãos fiquem longe da área e é fim de modo O que é isso? O que é isso? Dá pra distinguir bastante, ó. Ele parou o tempo, mano. Fiquem longe da área e evitem toda a região do centro o máximo possível. Agora não é mais. Olha a diferença. O diretor executivo da Monarch, Martin Hatt. Mas a empresa se nega a fazer... Dá pra perceber bastante ainda. Ainda não se sabe o motivo da demolição prematura da biblioteca. Imagina, você tem que repetir a cena duas vezes. Uma cena normal e uma cena com a máscara de captura. Parece filme. É, eu gosto de jogo assim. Você não gosta, não? Hoje é a noite, na ilha. Ele vai estar lá. Ele vai dar uma cacada. Eu preciso que o pare agora. Eu acho que o nosso foco pode estar um pouco desfiado. O seu traidor da quinta coluna? Não deveria ver isso com tanta calma. O Joyce teve sorte. Ele escapou. Foi embora. Não seria isso. Aí eu tomo banho. Porque a Twitch achou que eu estava assistindo o filme, tá ligado? Você devia entender isso. É, eu já sei disso tudo. Não está pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. Você foi banhido por estar assistindo o filme na Twitch. Você tem sido a cara da Monarch por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. E eu simplesmente não quero que você afunde com ele. Encontre-o, tá? Obrigada por nos acompanhar. Vamos agora ao vivo a uma coletiva de imprensa que o prefeito de Riverport está realizando sobre a violência de ontem à noite na Universidade de Riverport. O departamento de polícia de Riverport está investigando a demolição prematura da biblioteca da Universidade. A Monarch Solutions está nos ajudando nesta investigação. Peço ao povo de Riverport que ofereça a eles toda a... Nossa, é aquela mina? Que diferente! Ela estava mais bonita na cama, mano. Obrigada. Uma proposta do governo para impedir experimentos em animais deve se tornar lei hoje. Sem maquiagem. Eu estava no laboratório da Universidade de Cedo. Alguém resolveu a... Olha eu. Gordo. Acabo de ser informada que as forças de segurança da Monarch... Tinha raspado o cabelo aí para atuar, para não ficar tão parecido assim. Enquanto essa história perturbadora continua a se desenrolar. Não, não é a mesma mina, não. Não é a mesma mina. Hum, gema mole? Não gosto não, mano. Meu Deus. O cara está em toque. Ai, mano, não me deu fome. O que essa boquinha faz, hein, garota? Isso. Ah, come esses lanches, tá ligado? Bra, bra, bra. Tá tudo bem? É, tá tudo bem. Hum. Houve um tiroteio na universidade ontem à noite. Nada que eu não resolva. Hum. Tá bom. E você acha que eles vão cancelar a festa? Tá brincando. Claro que não. O Reti sabe o que faz. Hum. E você vai? Uma festa? E eu? Indo a uma festa? Eu. Ah, eu não sei não. Vamos juntos, se quiser. Aí não é eu, né? Tudo bem. É, claro. Eu vou. Tá legal, amigo. Nossa, tá legal, amigo. O que vai vestir? Ah, eu sei lá. Eu sei lá. Que tal se... Eu. Que tal se eu for pelado? Ah, legal. Gostei da ideia. Eu vou voltar pra minha mesa. Do nada, tá ligado? Mano, o cara manda uma dança. Sem reação. Tá. Ih, mano. Sem bunda. Nem quero, mano. Não tem bunda nenhuma, mano. Amigo. Ah, lá até ele ficou. Meu amigo. Agora é jogo ou agora é gráfico? Ainda é... Gráfico. Ainda é real life. Nunca sei, mano. Não sei, mano. Pê, pê. Pê. Ih, mano. Ruivinha. Oito e dez, é. Porra, Betty. Eu não queria que fosse você. Você precisa me escutar. Se afaste da van. Se afasta da van agora! Sete... Não, sete e dez. Sete e dez. Eu não posso. Tem três segundos até eu atirar. Tenho reflexos melhores. E você é uma tiradora de merda. Não. Não! Caralho, ele se foi. Você tá vendo o que tá acontecendo? Os lapsos. Mais e mais. Espera, Betty. O que é isso? O que tá acontecendo? O tempo tá se partindo. O fim tá chegando. E Joyce pode ser a chave. Espera aí, pera aí, pera aí. O fim do quê? Pede o fim do quê? Do tempo, do tempo! Do tempo, da vida que nós temos. O universo inteiro vai acabar. Quê? E por algum motivo, a Monarch andou se preparando pra isso. Eles sabiam que isso ia acontecer. Existe um negócio, chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguém que ele... Sério? Caralho, achei que era... Vamos botar, gente. Não me faça mudar de novo. O Joyce acabou com a metade dos meus homens. Acho que ele teve alguma ajuda? Estamos desarmados. Eu tô respondendo a um... Ei, eu tô com a Monarch. De joelhos! Leon, se eles me levarem, vai ser o meu fim. E o seu também. Agora! Faça, faça o que ele manda. Não deixe eles levarem a gente. Você não vai encontrar o Salva-Vidas. Pensa na Emily. Só relaxa. Leon! Cala a boca! Cala! Respirando pesado. Esse protocolo salva-vidas. É o quê? Ele salva-vidas. Mas o Dr. Kim estava no centro dele. Dr. Kim? Se conseguir entrar no laboratório dele... Casalzão da porra, hein? Eu não tenho fechado desde que ele desapareceu. Você conhece alguém que conseguiu entrar? Ah, não. Mas ela é ruivinha, né? Merece um 9 e 10. Ruivinha com coisinha na cara. Esqueci o nome. Como que fala? Mano, esse maluco parece um desenvolvedor que trabalhava comigo. E... Mais uma. Igualzinho. Só que ele era mais gordo. Nossa, está me dando fome a esse lanchão, hein? Droga. Obrigado, Fiona. Isso. Sarda. Isso. Ela é ruiva. Hum? Puta... Parece que está em português mesmo, né, mano? Não parece que está em inglês. A dublagem está boa. Estou gostando da dublagem. Nossa, ele estava usando Windows, mano. Caralho. Aí é Nutellaço. Ah, eu posso falar nada. Eu, quando eu codava, eu codava no Windows. Eu, quando eu uso Windows até hoje, né, então... Ai, merda. Raramente eu usava Linux. Te peguei. Pô, estou falando demais, né, Manu? Vamos prestar atenção no filme aí, porra. Mentira, eu deveria ter feito uma pipoca, mano. Deveria ter feito uma pipoquinha. Ou um lanche. Hum, eu acho melhor não. Pode ser no seu escritório. É coisa bem rápida. Tá. Pensando em fazer um lanche ali. Vocês acham que todo mundo faz o lanche e volta? Não tinha nada lá? Ele simplesmente não estava lá? Ou o quê? Não, o Hatch me deu... Uma outra missão. Ele quer que eu faça a segurança do laboratório do perímetro, na ilha. Ele acha que Joyce pode ir lá. Tá se cagando. Tá com o cu na mão. Não passa nem Wi-Fi. Sabe, é engraçado você dizer que aquela peça sobre o Joyce não serve pra nada, porque... Eu sei lá. Parecia mesmo que ele estava lá. E aquele cara é muito parecido com você. Mas isso é estranho, porque você trabalha pra Mona, que é aquele cara... Tá na cara que ele não trabalha pra Mona. Mas sabe, eu posso dar um zoom? Ei, você vai perder seu tempo me matando? Porque eu acabei de acionar um alerta de segurança máxima. Você tem 20 segundos. Você tá blefado? Olha, você pode ficar aqui e vendo o que dá. Sabe o que vou fazer com você? Eu tenho ideia do que a Monarch vai fazer com você. Quanto começar o jogo, a gente para e vai fazer um lanchinho, então. Pode ser? Eu quero que todas as unidades capturem Liam Burke. Ele tá armado e é perigoso. Atenção, ele tá no piso B, perto do viaduto principal. Acho que a gente vai jogar com ele agora. Atenção, ele tá no piso B, perto do viaduto principal. Que bunda mole! Ei, amigo! Caralho, o Lessin é você? Bruce Lee? Ele não é invencível, ele não é um super-herói. Brenner, eu tô cuidando disso. É? Eu sei, eu sei. Ele tá no prédio. Caralho, mano. O maluco é um deus. Estacionamento Sul, repetindo. Estacionamento Sul, quarto andar. Pneus cantando. Boa levenda. Segundo andar. Cerquei ele. Ele tá passando pela entrada. Ele tá passando pela entrada. Ele tá passando pela entrada. Ah, caralho! Porra! Ele tá indo pro Sul, na Eastman. Sul, na Eastman. GTA real life, mano. Holy fuck. Ele tá passando pela entrada. Ele tá passando pela entrada. Ele tá indo pra sua direção. Cuidado! Entendido. Para louco, ele! Meu... Ai, você consegue! Fica com ele! Me coloca do lado dele! Fica com ele! É... Me jogando! Fica com ele. Caralho, pega ele! Rua 3! Ele tá indo pro Beco! Entendido! Cerca ele! Vai pelo estacionamento. Não se mexe! Coloca as mãos na cabeça! Parado! Coloca as mãos na cabeça! Ele poderia ter virado ali, ó, no portão. Caralho? Final do episódio 1. Nossa, então em cada episódio a gente vai ter essa f***ing... Filme, mano. Gostei pra caralho. Ai, caralho. Gostei pra porra, mano. O lugar perfeito para esconder algo. Vamos conversar sobre o incidente do cais. Agora é jogo. Os agentes da Monarch transportaram você da universidade para a operação do Marco Zero no estaleiro. Ainda tá chateado, né? Você estava preso, inconsciente. Will! Liam Burke foi buscá-lo e você havia sumido. Como? Sonambulismo. Pra trás! Anda logo! Sonambulismo. Abaixa a arma! Não posso fazer isso. Ok? Olha aí, é o jogo. Muita diferença no gráfico. Apesar de o gráfico ser bom aí. Sabemos que Betty Wilder o ajudou de alguma forma. Olha a sardinha, mano. 10 e 10. Não. Porque quem viu o que você fez depois, agora está morto. Olhinho azul. E aí, vocês querem... Vamos fazer um lanchinho ou joga um pouquinho? Por quê? Nunca questionei isso porque não parecia real. Eu ainda estava esperando acordar. Use visão temporal quando o seu ícone de poder associado estiver piscando para localizar fontes de crono. Fontes de crono é ali. Aqui. Tá. Valeu pela arma, cuzão. Betty Wilder arriscou revelar o disfarce para resgatar você. Parece que você não fez exatamente o mesmo. Não. Não. Não fiz. Tá. Então calma aí. Vamos lá. Vou fazer um lanchinho aqui rapidão. Aproveita e ir para fazer também. Pegar uma água e pá. Cinco minutinhos. No máximo eu já volto. Tchau. 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 O certo é a gente ir pra ali Coletar fontes de crono Permite a Jack melhorar seus poderes A parte T Para ver o menor Melhor Melhorias Pulso ativo Usa esquiva temporal e aceleração temporal Temporariamente para revelar a posição de inimigos A durabilidade de parar o tempo aumenta Permitindo acumular mais balas antes que se rompa É o escudo Tempo de foco ativado ao mirar com o mouse Imediatamente após os olhos Ih, mano, sei lá Nossa, a gente tem quatro personagens Meu Pera Vamos assistir? Ou vamos jogar um pouco? Dá pra assistir, ó Dá pra dar play Seu irmão foi contratado como conselheiro do projeto Passarela Com as preocupações dele sobre o projeto Por que acha que o William aceita Depois a gente vê Deixa eu aumentar meu escudo Como que usa? Comprar O Nock tá aí ainda? Foi dormir Quem tá aí? O Glauco só? E o Killer? O resto foi embora, né? Tá, e agora? O que que eu faço? Pera, tem um bagulho ali atrás Eu não tinha visto Ué Como que agacha nessa porra, mano? Eu não sei como que agacha Peraí, vou ter que olhar os controles, mano Caminhar Porra de caminhar Mirar Mirar Parar o tempo Visão temporal Escudo temporal Ele não agacha, mano Que bizarro Tá É por comando de voz Desce, sobe, pina e rebola O velho distrito industrial Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Ué Desenhou a cena Que bizarro O único caminho É em frente Caralho Profundo Use a visão temporal Para destacar Objetos destrutivos No meio ambiente Lutz Lutz Pra mais jogos Como este Mano Pretendo trazer muitos jogos Eu preciso de pessoas Assistindo sempre Hum Hum Eu preciso Ó, esse é o escudo Nossa, foi bizarro Ah, eu posso fechar Pra ninguém vir Caralho Que da hora Aí, tipo Se alguém quiser Ah, ele passou por aqui Ok Não dura muito Saquei Ah Quando a ruptura Destruiu o tempo Alguns objetos Ficaram Instáveis Com minhas novas habilidades Eu conseguia manipular A linha do tempo deles Voltando no tempo Loucura 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 Eu sei que tem alguém preso ali Mas deixa eu olhar tudo aqui, né Aqui tem um Achievement Deve ter outro jeito De entrar Sempre tem Meu bem Legal Que você tá jogando onde eu parei Não vou conseguir passar por isso Deve ter outro jeito Olha Ali, ali, ali Talvez eu tenha que entrar pelo telhado Nossa Olha isso É isso mesmo que eu tô pensando? Calma aí Vamos ver Ah, não Achei que ia dar Achei que ia ir por cima Mas é por aqui Ah, nossa Caralho Caralho Que da hora O jogo é fluido Pelo menos Deixa eu lembrar Qual é os Os As mesas especiais Aqui F Objetivos Escudo temporal Ctrl Shift Não Shift É pra correr Caralho Mouse 3 Esse é o meu Shift Ok Meu Ctrl É escudo E o meu Botão do meio Ele Dá Slow Tá Lembrei Ok 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 Enviaremos o helicóptero Ver o rosto do Paul naquela tela Foi como um lembrete doentio Não dava pra escapar do que tinha acontecido Do que ele tinha feito Eu precisava saber porquê Mas uma parte de mim queria enfiar uma bala na cabeça dele Antes dele abrir a boca Quero enviar equipes adicionais pra procurar o Joyce Negativo Concentrem-se em se livrar das testemunhas Apaguem qualquer rastro do nosso envolvimento O Jack virá atrás de nós Hoje à noite na ilha Durante o baile Tem certeza Ele já sabe tudo Absoluta Livre-se das testemunhas Todo mundo que a Monarch contratou da universidade estava dentro Duas linhas pelos mortos Como se não fossem nada Um diagrama que lista todas as testemunhas que devem ser executadas Um de oito objetivos da narrativa encontrados Vocês querem que eu leia isso pra vocês? Tem que ler, né? Pra entender a história Esse emoji do Noob3 é de que streamer? Como todos já devem estar sabendo Encontramos complicações imprevisíveis Durante a operação de retirada do núcleo Na Universidade de Riverport Como resultado disso Fomos forçados a tomar medidas mais diretas Que atraíram A atenção desnecessária Fiquei empolgando a boca Mas essa tensão agora precisa ser removida Paul Surane Que era o outro cara lá Nos deu ordens diretas Como conselheiro, chefe e gerente operacional dele Eu me certificarei de que nós cumpriremos essas ordens Nós seguiremos a abordagem em linha dura Ao lhe dar qualquer ameaça no nosso plano Suas diretivas Executar todas as testemunhas Qualquer testemunha de nossas ações na Universidade Deve ser executada cuidadosamente As testemunhas foram transportadas para o marco zero da operação Nós simplesmente não podemos deixar nenhuma ponta solta neste ponto da operação Realize interrogatórios de rotina e elimine as testemunhas Se visse que não testemunharam diretamente nossas operações Mas estavam presentes Podem ser intimidados E ficarem em silêncio Tais casos serão avaliados pelos supervisores no comando da operação da limpeza Se houver qualquer dúvida sobre a efetividade dos métodos mais suaves Não hesitem em executar Não podemos correr riscos Dois Ajudar no transporte do núcleo Aquele núcleo lá que a gente viu O núcleo da Máquina do Tempo foi levado de helicóptero da Universidade para o CAIS Próximo à Operação Marco Zero Todo o pessoal disponível deve auxiliar na preparação do núcleo Para o transporte terrestre secreto até a Torre do Monarch Para a instalação Três Encontrar Jack Joyce Que é ele O transporte de Jack Joyce sumiu logo depois de chegar à Operação Marco Zero Leon Burke está no comando de um grupo de buscas para encontrá-lo Se conseguirem qualquer informação que possa ajudar na captura dele Fale diretamente comigo Coleta do Cronon Até Jack Joyce ser encontrado Estamos colocando pessoal extra para proteger a Operação de Coleta de Cronon E os perímetros do Marco Zero Equipes foram colocadas para patrulhar os armazéns também Cinco Preparação para o baile da Monarch Se sua função não é impactada pelas quatro objetivas anteriores Você deve ajudar na preparação para o baile da Monarch hoje à noite Que ainda acontecerá conforme planejado Mas informações serão dadas no futuro Qualquer dúvida sobre a segurança deve ser dirigida à linha Brook Qualquer outra dúvida deve ser dirigida ao seu supervisor Dois objetivos de oito Mapa do Marco Zero Zona verde você pode sentir muito pouco ou nenhum sintoma De exposição à radiação de Cronon Então ERC Visitas contínuas não devem exceder 480 minutos ou oito horas Essa é uma hora operacional autorizada de nível 4 Eu não tenho esse comando que diz Preciso criar Zona amarela Densidade elevada de partículas residuales de Cronon Blá 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 Repartição sobre o supervisor Zona vermelha Dano potencialmente irreversível A menos que seja usado um traje de proteção contra Cronon Essa é uma hora operacional A pessoa operacional coletária da sequência Tá E nós estamos aonde? Porra nenhuma Minha lista tá coçando Calma aí Mais alguma coisa? Não Tá bom Ih, terminaram a calma ali Esperar eles falarem Ih, mano O cara foi muito longe Nem tô fazendo barulho, né Ele tá ali Se proteja Desiste logo Reprende ele Rebala nele O negócio foi identificado Não, não, não Vem de novo Eu não consigo, mano Jogar Eu não gosto dessa mecânica Velho Eu não gosto dessa mecânica Velho Sei lá Mano, atira Mano, atira, velho What the fuck Mano, ele não atira Se você não mirar Ele não atira Se você não mirar Ele não atira Mano Se você não mirar Ele não atira Ele só atira Se você mirar Caralho What the fuck Calma aí Não tem um soquinho aí, não A mão, a mão Que porra é essa, velho Mano, ele só atira Se você mirar, velho What the fuck Bizarro Tu odeia um charter Como assim Temos um contrato Temos um contrato Vai se dar É aquele cara da universidade Ele é identificado Vai, vai Tem que Meu amigo Que bosta é essa Nossa, podia ter tirado ali, né Fogo de som Nossa, que bosta de mecânica Tipo, não é que a mecânica Ah, velho Não sei explicar Não é que a mecânica é ruim Os comandos Não sei, mano Esses poderes Não sei, velho É estranho Sério É estranho jogar É meio lento Não sei explicar, mano É meio estranho Não, não Não tá suave, tá ligado, né Só atira se mirar Não sei, mano Não sei Explicar o que tá estranho Você não Você não dá soco Quando você tá Ô, caralho Você não dá soco Se você estiver perto Tipo, o que adianta você dar O que adianta você dar esse dash Se você não Se você não pode dar o dash E dar um socão no cara Tipo, ué Ó, eu podia ter usado Esses bagulhos, né Tem alguma coisa aqui? Eu tava apertando F Pra ligar a luz Igual do Obscur... Do... Do Observer Lá a luz do turno Parece que esse elevador É o único jeito de sair daqui Que elevador? Deve ter um gerador Em algum lugar por aqui Não tem luz Faz sentido Ok Parece que aquele elevador Tá sem energia Ok 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 Lá vamos nós Que merda é essa? Oi Jack Quem fala é Beth Wilde Beth Eu... Era você quem meu irmão tava procurando Era eu quem tava tentando te resgatar Até você decidir sair mandando bala Pra tudo que é lado no galpão Olha, presta bastante atenção Você tá nos entornos da operação de colheita de Cronum da Monarch E o Paul Serene tá no cais que fica aí perto Isso não é a receita do sucesso Então que tal se... Cais Se o Paul tá no cais Então já sei que é pra lá que eu vou Não Jack, a ruptura é a nossa prioridade no momento O tempo tá acabando O Will disse que... O Will morreu Meu melhor amigo voltou como um monstro, caralho Ele sabia que isso ia acontecer Ele se preparou pra isso O Paul é o segredo pra entender tudo isso E eu vou encontrá-lo Nós dois sabemos de que lado do interrogatório você estará se encontrar o Serene Pensa direito nisso Sejá dentro do delgul Jaguar É isso É verdade Meio Seja dentro com o Verde Das Minha Só de boa aqui Passando por cima de uns mortos Capa Aí é virada em Light Fazer parkour Fala aí Falando nisso eu tenho que jogar DLC Que eu não joguei até hoje Zerei o jogo Mas não joguei DLC Tô procurando alguém pra jogar comigo Da hora Quê? Ah meu Deus Caralho Você matou ele Não 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 Ei Espera Não ouse puxar a porra do gatilho Ordem-se Serei bem rápido Ah Pelo amor de Deus A arma falhou Era pra vocês estarem protegendo a gente, porra Foi o piano de disparo de novo? Sim, acho que sim Monarch Solutions Construindo um futuro melhor Tá de sacanagem, não é? Caralho Caralho Dentro do meu táxi Nossa Você salvou a minha pele Como você fugiu? Eu sou um ninja Ainda tô tentando entender Remédios de Martin Gott Contém crono A monarquia devia ser um mocinho da história Hum Filhos da puta Quem é eu? Não desiste A mina lá Que a gente mata Fico arrepiado só de pensar que eu poderia Não estamos aqui pra falar da Amy Ferreiro Ah, meu, que eu já li Porra, melhor que eu tô comendo Tem um textão do Facebook desse Sofia Sim, a ruptura começou E sim Ela vai seguir seu curso inevitável Mas você se preocupa demais Eu entendo suas preocupações Mas nossos preparativos estão prontos Quando o tempo acabar Estarão prontos quando o tempo acabar Lembre-se de que eu estive no fim do tempo Eu vi como as coisas acontecem Tomamos todas as preocupações necessárias Agora só precisamos garantir que todas as peças se encaixem Não podemos cancelar o baile Para a ilha em breve Para fazer meu tratamento Não teria conseguido sem você, Sofia Paul 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 Bom, a ruptura ocorreu exatamente às 4h15 da manhã Como você previu Porém, os lapsos parecem estar ocorrendo com uma frequência alarmante Muito maior do que esperada Eu sei que não devo questionar o conhecimento sobre o assunto Só quero ter certeza de que a linha do tempo que você propôs nos garanta tempo suficiente Para o que precisa ser feito Você não fez seu tratamento antes de partir Devo reafirmar a importância de continuar com tratamentos consistentemente Ou os efeitos vão diminuir Não podemos permitir que a sua doença se intensifique Não neste momento Por favor, venha para a ilha para receber seu tratamento assim que possível Não me preocupo com você, doutora Sofia Amaral Tô indo dormir? Boa noite Beleza, Pedro Vai lá, mano Boa noite Eu vou terminar esse capítulo E aí eu termino por hoje também Olha Eu preciso chegar no cais Você sabe como eu faço para chegar lá? Cais É, acho que eu conheço o caminho Se precisar de qualquer coisa Eu te ajudo Boa Ah, tem que empurrar Eu ajudando A gente tem que passar por aquele prédio para chegar ao cais Graças a Deus você está bem E aquele cara que você foi encontrar no campus Ele conseguiu sair? Não Não exatamente Que coisa mais zoada, cara Eu confiava na Monarch Eles não podem ser safados que fizeram O portão está trancado Tem que ter um controle de portão por aqui Vou dar uma olhada Não consigo acreditar O mundo precisa saber do que aconteceu Ele saberá Faço questão disso Eu vou mandar esses coisões para o Wikileaks Quando a gente escapar Primeiro Tenho que descobrir como funciona Mas depois eu vou cair matando com o Wikileaks em cima deles Famoso Famoso Wikileaks Viu? Já sabia Tipo Em outra vez Aí, olha O portão está aberto Viu? Ué É por isso que eu não gosto de Fazer ações no jogo Enquanto o personagem está falando Ele não terminou a frase Provavelmente ele tinha mais fala Eu apertei o botão Ele cortou a fala E seguiu em diante Por isso que quando eu estou ouvindo a fala Eu fico parado, tá ligado Só fico parado Escutando as falas Opa O portão está fechando rápido demais Não necessariamente Aí não Exato Isso foi Calma Sem pânico É É muito sinistro, cara Ok Eu esperava uma reação diferente Poggers Eu sabia que essas merdas existiam Já vi umas coisas dirigindo meu táxi, cara Diggy Joe, Charlie Brown Você está do meu lado Bom, Lutz Você é tipo uma experiência do governo? Eles te contaram o que está pegando aqui? Só sei o que meu irmão me contou O tempo está em desintegração E a Monarch tem a ver com isso Porra É mais um repeteco de Watergate É para eu abrir? Não é nada disso Mano, e é o dedo coçando Para a gente ir para lá Parece que tem uma janela aberta Lá em cima Vale a pena tentar Espera aqui Vou arriscar Como é isso? Como é isso? Cara, esse lugar me dá arrepios A Monarch comprou a área inteira Em 2010 Mas a verdadeira pergunta é Por que todo mundo queria tanto Vender esse espaço? Eu já ouvi de tudo De vazamentos radioativos A assombrações Sempre que tem um bagulhinho amarelo em volta É porque é lugar para você pular Eu tenho minhas teorias, cara Saca só Cada um de nós tem o seu trabalho, não é? E quem foi que disse Que não é a mesma coisa para os fantasmas No mundo deles? Verdade Tá me acompanhando? O que? Ai, meu Deus Esse lugar todo é uma área industrial gigante E é onde os fantasmas trabalhavam Tipo Construindo Barcos Fantasmas Ou sei lá o que Então Em 2010 Eles todos perderam os empregos Rolou uma recessão Fantasmagórica E agora eles ficam vagando por aí Desempregados Ou sei lá Tá, tá Tudo bem Eu preciso pensar melhor no final Mas o começo tá muito bom É, é uma teoria e tanto Preciso chegar até aquela janela aberta E essas bandeirinhas que sinalizam onde você tem que pular Me lembra muito Me lembra muito Riseson of Rome É exatamente assim Você não pula no jogo Você só consegue pular quando você vê um bagulhinho amarelo Uma bandeirinha amarela Parece de alguma coisa assim Oh, porra Aí não, né, mano E agora? Dá pra eu dar um quesinho aí pra Reestruturar essa porra aqui Ele é um pulo isso aqui, é isso mesmo? Ah, tá Tá, era isso que eu queria fazer Mas não tinha aparecido a opção antes Tô começando a pegar o jeito da coisa Legal, já chega Meu Deus, velho Ah, tá Consegui Agora tenho que chegar naquela porta É mesmo? Ei, não esquece de mim Tá bom São só rumores e conjecturas Pelo que eu sei Eu não estava na operação da universidade Mas não é possível que o Joyce tenha matado todos esses guardas Ele é só um cara qualquer Não é um assassino treinado As histórias que rolam por aí Fazem parecer que ele dispara raios lasers do cu Ou algo assim Eles colocam um Liam Brook Para caçá-lo agora Então Eu acho que é seguro dizer Que o Joyce está fodido Que somos nós Cá entre nós Eu ouvi dizer que O Paul Serene está investigando Um potencial traidor dentro da Monarch Alguém tem acessado Todo tipo de informação convidencial Lembrando daquela pesquisa Que a doutora Maral estava fazendo Para encontrar uma cura Permanentemente Para a doença do Serene Disseram que alguém Sabotou os testes Tiveram que recomeçar do zero Umas semanas depois A universidade foi pelos áreas Aposto que foi a mesma pessoa Que nos sabotou lá Ixi, mano Será que é a gente que está sabotando tudo? Gil, você estava com a unidade Gatuno na universidade? Ouvi todo tipo de rumores De que o Jack Joyce tem Matou sete esquadrões sozinhos Estão dizendo que ele tem cronão ativo Sem nenhuma tecnologia Ouvemos histórias sobre ele congelando operadores Desaparecendo de repente Ouvi uma até Ouvi uma até De que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo Achei que isso tudo Era babaquice Mas nós ouvemos falar Que o transporte dele sumiu Depois de entrar no perímetro do Marco Zero Como isso aconteceu? Temos motivos para estarem assustados? Não estão nos contando nada por aqui 5 de 8 Quando terminar então Eita, porra, é Bitcoin isso aqui? Quando a gente encontrar os 8 Provavelmente a gente vai terminar o jogo Não, a fase E aí eu vou terminar Essa por hoje Noc está aí ainda? O helicóptero do Sr. Serena está chegando Ei, Clarissa É você? Aqui é a base Alpha Charlie, avisei para ficar fora do meu canal de operações Claro, me escuta O Hatch me disse para procurar pelo Joyce Eu tenho uma filmagem do Burke atacando um guarda no A1 A traseira de um caminhão da Monarch ficou aberta Eu estou checando as câmeras no A3 E ou os guardas estão dormindo ou... Não estão dormindo Está me entendendo? Ouviu o que eu disse? Joyce A caminho de derrubar uns castelos de areia realmente caros Olha, eu vou continuar procurando por ele Só estou te alertando, tá? Câmbio e desligo ou sei lá o que Porra, mano Calma aí Bugou Bugou Nossa, o cara não para de bater na porta Parece que você está jogando basquete, velho Eu estava começando a ficar meio ansioso aqui fora Tudo bem? Para onde vamos agora? Olha a cara dele Olha só Tem um mapa aqui Cara de puta Olha a nossa cara de... Puto Hum... A segurança está intensa Você pode ter que ir pela área chamada Marco Zero para chegar lá Ground Zero É exatamente nessa área que ficava a oficina do meu irmão Seu irmão Será que ele tem alguma relação com tudo isso? Vou descobrir Melhor você ficar aqui por enquanto Estou sentindo que a coisa está prestes a ficar feia É, coisa feia não é comigo Beleza Eu posso ir te orientando para o Kais aqui pelo rádio, no canal 3 Eu vou abrir a porta para você Certo Se cuida Óbvio que a gente ia ir sozinho Eu ainda estou acostumado com o Observer, velho Parece que em qualquer momento essa porra, tipo, essa luz vai apagar e eu vou tomar um jumpscare Aperte e segure o mouse 3 para carregar um estouro temporal Inimigo Gostou do meu grito? Meus poderes eram imprevisíveis Continuavam crescendo sem parar Paralho? Nick, você está aí? Fala comigo Para onde eu estou indo? Ele é galpão, é dividido em duas partes Acha a saída e pega um beco para o outro lado Me avisa quando chegar lá Tudo bem Me avisa quando chegar em um beco para o outro lado Me avisa quando chegar em um beco para o outro lado O pulo pelo menos é real, né? É um pulo de gente normal Uma altura normal O movimento das pernas são bem legais Essa calçadinha deixa muito real, mano, o personagem É lógico, muito legal Mentira a dor, indo para cima do inimigo Filha da puta Você não quer conversar? Vai, vai, vai! É, pelo jeito não. Aqui, você não tem mais espaço! George, você não tem pra onde ir. Deixa eu seguir! Eu taquei em mim mesmo! É tipo uma granada, velho. Eu taquei em mim mesmo, não? Suicídio. Derp. Damos um contato! Ah, que ótimo. Atirador indo pra cima do inimigo. Filho da puta! Você não quer conversar? Que limites identificados! Que limites identificados! Vamos contra a guerra! Nice. Caralho! O que? Ô, caralho! Mano, eu dei 50 mil tiros no maluco e ele não morreu. Por isso que eu pedi o filho da pistolinha. Ela é precisa. E não acabo o tiro. Sua metralhadora avançada. Cadê esse cara? Ah, tá ali. Ué? Nice. Esse é o último. Mas isso é o infinito, eu gosto assim. O que? Poca merda! Se droga, continue rasgurando! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 500 mil tiros no... E o tempo parou e, tipo... Eles nem tomam dano. Nossa! Toma dano depois que eu atiro. Caralho, que da hora. Olha isso. Você dá três... Seis tiros... E os caras não morrem. Quem toma seis tiros na cabeça... Na cabeça e não morre, mano. Nem o Fifty-Cent. Nick, tô aqui na ponte. Olha, o mapa diz que você tá indo pra um armazém de... Partículas de Meyer Joyce e equipamentos de coleta. Partículas de Joyce. A base da operação inteira é a pesquisa do meu irmão. E seu irmão? Será que ele tava trabalhando pra... Não. Eu... Não sei o que pensar, mas o Paul tá metido em algo importante. Tenta descobrir mais alguma coisa. Tá, pode deixar. Como é que era pra andar mesmo? Caps Lock. Caps Lock. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. O meu irmão é que promoveu agentes cosmológicos importantíssimos na área das partículas de Meyer Joyce. Mas conhecidas como partículas de crônomos. No dia 4 de julho de 2010, anomalias temporais desconhecidas começaram a ocorrer em uma área muito pequena que chamamos de marco zero. Localizada na zona industrial de Riverport. Isso gerou emissões muito densas de partículas de crônomos. O que criou as condições perfeitas para a extração. Tô esperando a fala. Tô esperando a fala. Essas partículas são a base de toda a tecnologia de crônomos agora. Principalmente do regulador do campo de crônomos, ou RTC. Que é o único aparelho capaz de estabilizar e regular... Que é aquele grandão lá que a gente viu quando a gente tava no outro corpo. Quando chegar a hora certa, todo o suprimento de contêineres e crônomos vai ter um tratado desse local, a sede da Mônica. Onde fica o RTC? Apenas funcionários autorizados poderão manusear os contêineres diretamente. Essas anomalias temporais desconhecidas ficam mais frequentes conforme nos aproximamos do perímetro do marco zero. E entramos na zona amarela. Essa região é emissível... Caralho, que fala grande! Ah, é aquilo ali, ó! Na qual o tempo está sempre fluindo e mudando com a despreza. Muito distanciado ao marco zero, nem aproveitar a ver. Sabendo que a retira acontecerá no dia 8 de outubro de 2018. Nossa reportagem é que, a partir desse momento, os níveis de crônomos do marco zero passarão por um escoçamento gradual, até as anomalias pararem de acontecer. Por esse motivo, toda a coleta reforçada para o uso contínuo do RTC deve ser concluída antes da finalização da rostura. Para mais informações sobre o assunto, consulte o manual do funcionário. Digite 2. Caralho, essa fala foi grande, hein? Eu gosto, mano. Tem gente que fica entediada. Acumule balas nos containers de crônom para... Ali está ele! Que? Como é que eu vou sair dessa? Atirador indo pra cima do ministro. É o Joy! Ah, filho da puta! Morri, Joy. Eles me viram do nada, tá ligado? Foi muito bizarro. Foi bizarraço. Ó. Ó, vamos ver tudo de novo. Mentira. Os níveis de crônom cairão a um ponto que deixará o marco zero obsoleto em um futuro próximo. Vou rodar a apresentação para garantir que todos se lembrem dos pontos básicos antes de continuarmos. A cientista residente de crônom, da Monarch. Ela deve saber muito sobre as mesmas coisas que o Will estudava. ...avanços tecnológicos importantíssimos na área das partículas de Meyer-Joyce, mais conhecidas como partículas de crônom. No dia 4 de julho de 2010, anomalias temporais desconhecidas começaram a ocorrer em uma área muito pequena que chamamos de marco zero. Pistola de rajada. Isso gerou emissões muito densas de partículas de crônom, o que criou as condições perfeitas para a extração e deu origem à operação de coleta de crônom que vemos hoje em dia. Essas partículas são a base de toda a tecnologia de crônom da Monarch, principalmente do regulador do campo de crônom, ou RCC, que é o único careiro capaz de espalhar e regular quantidades... Mano, eu não consigo acertar ninguém, velho. Quando chegar na hora certa, todo o suprimento de contêineros de crônom será transportado desse lugar à sede da porta, onde fica o RCC. Mano, que era uma bosta! ...autorizados que deverão amizorar os contêineros de crônom. Essas anomalias temporais desconhecidas ficam mais recrutantes por que nos aproximamos do perímetro do S2 e entramos na zona amarela. Essa região emite bolsões densas de partículas de crônom prontas para coleta. Nunca devemos adentrar o próprio perímetro do Marcos Lopes sob nenhum único futebol. Chamamos essa área de Zona Vermelha, na qual o tempo está sempre lindo, mudando-se a risco prévia. Muitos dos que entravam no marcos Lopes nunca voltaram de lado. Sabemos que a ruptura se acontecerá no dia 8 de outubro de 2016. Nossa hipótese é que, a partir desse momento, os níveis de crônom do Marcos Lopes passarão por um esgotamento gradual até as anomalias pararem de acontecer. Por esse motivo, toda a coleta necessária para o uso contínuo do RCC deve ser concluída antes da finalização. Para mais informações sobre o assunto, consulte o Manual dos Funcionários. Obrigado pela atenção. Caralho, mano, que osso! Rajada! Eu sou o Joyce! O Joyce foi justificado. Mais um morreu! Perfeito de Joyce! Está vazio! Marcos, progredite! Entendido. Para que... Fogo de supressão! Estou perfeito! Caralhos! Os caras não morrem, velho. Porra, mano. 50 mil tiros na... Consegui chegar no galpão de coleta. Parece que não tem nenhuma saída livre no térreo. Subo para os outros andares quando estiver pronto. Que? Deve ter algo que eu posso usar para conseguir subir lá. Essa escadinha? Opa. Opa. Nossa. Que elevador mais diferente. Tá, né? O que o Will estava fazendo lá? Essas datas, 1999 e 2010, aparecem nos arquivos várias vezes, mas agora vem a parte assustadora. 2010 menos 1999 é igual a 11. Multiplica 11 por 2010, inverte os números e dá 0, 1, 2, 2... Não é exato, mas é um número muito próximo do nosso CEP no momento. Que? Vai me avisando. Que? Ih, matemáticas. O que é isso? Tem um bagulho piscando? Ó, um barulhinho. Ó. Que bizarro. O que que tem aqui? Legal. Já chega. Ah, aquela bolinha branca, ó. Nossa, tinha um lá fora. As bolinhas é o... Só pra poder upar a skill. Ah, mas não sabia. Tinha uma lá fora. A gente perdeu um, então. Ó lá, lá fora. É, tá lá fora, já era. Ih, mano, vai demorar. Ah, a gente descobriu 9%, ó. Deixa eu ver já pra amanhã, então. 9%. A gente acabou de começar. A gente acabou de começar a parte 2, dentro desse bagulho. Então, essa área industrial foi a parte 1. E a gente perdeu... Perdeu um ponto de habilidade lá. Aí teve o episódio. Ah, é. Então, vamos terminar aqui, velho. Qualquer coisa amanhã a gente avança rapidão. Só não sei porque eu não consigo upar meu ponto de... Aqui. Bom. Vamos usar esse aqui. Então, mas a gente continua, porque eu também já tô caindo de sono, já. A gente acabou de começar essa... Essa parte 2. É até bom que se a gente voltar... Se a gente voltar na parte de fora, lá, a gente tenta pegar o outro ponto. É isso. Amanhã a gente grava a parte 2. E continua o Observer. É 9%, mano. Acabou de começar. Ó. Nossa. Pera. Documentos, computadores, mídias, fontes, crono. Meu Deus, tem muita coisa. Tá. Até amanhã. Eu tô divulgando... Voltei a divulgar meu canal do YouTube. Tô caçando uns seguidores do Alan pra ver se eles vêm me assistir. Vamos ver. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.